Grande galera, ai meu Deus do céu, Magno com vocês, é um prazer tê-los aqui, o porco tá andando e tá largando minha luz pra trás Prazer tê-los aqui no canal em mais um vídeo de Don't Starve Hamlet E nós estamos continuando aqui com o nosso grande mímico Olha só como ele examina o S, o que você acha dessa... Não, peraí porco, você tá acabando com a minha introdução aqui, dessa pedrinha Ah, com certeza, é verdade Então como você vê, o Wes, ele não fala muita coisa Então nós estamos aqui tentando sobreviver com o pouco que a gente tem sobre o nosso grande mímico do Don't Starve Antes de eu começar, eu queria só falar algumas coisas aqui, fazer algumas considerações e tudo mais Queria começar primeiro falando sobre o pessoal, a interação que eu tô tendo no chat com vocês Que eu tô achando fantástico, porque tem canal assim que chega a 60 mil, 70 mil inscritos Que não tem o tanto de ação que tem no chat, meu chat é muito movimentado Tem muito like, meus vídeos tem muito like pro tanto de inscritos que eu tenho Então assim, eu só tenho muito a agradecer a vocês, porque vocês são fantásticos Espera, deixa eu só correr pra um lado que... Ah, é, a cidade tá pro lado de lá, deixa eu ir pra lá Então, eu só tenho a agradecer a tudo que vocês estão fazendo por mim e toda a ajuda, né Porque realmente o número de tudo que eu tenho de visualização, likes, comentários Em relação ao número de inscritos que eu tenho é muito maior do que deveria ser Então muito obrigado mesmo por toda essa força, tá pessoal E eu vou comentar algumas coisas aqui Primeiro, o Renan Oliveira Renan, eu preciso comentar sobre você, cara Porque, meu Deus do céu O que que foi aquela fanart que você me mandou? Cara, eu fiquei louco com aquilo, cara Que coisa linda O Renan me mandou uma fanart assim Com duas magnums Cruzando assim, fazendo uma espécie de um formato de um M E o Spades, assim, uma espada embaixo da magnum assim Com um verde e um efeito em preto, né Por fora, cara, ficou maravilhoso Eu vou colocar ela em algum lugar aí pra vocês poderiam ver depois Não nesse vídeo, porque esse vídeo, como vocês sabem Eu sou péssimo com edição e eu não sei se o Renan me dá autorização pra mostrar Então, primeiro eu preciso falar com ele Mas, cara, ficou muito lindo Ficou muito lindo Eu fiquei, assim, encantado com o desenho Ficou show demais E eu tô morrendo de fome enquanto eu tô falando do Renan Peraí, deixa eu fazer uma fogueira aqui É... Vou fazer uma fogueira meio aqui E aí eu cozinho primeiro essas sementes Pra não morrer de fome, inicialmente Muito bem E agora eu vou cozinhar esses rabanetes enquanto eu vou falando Bom, então, Renan, brigadão, cara Nossa, eu olho... Deixa eu ver se está aqui cozido Ah, não É bom É... Muito obrigado mesmo, cara Nossa, show demais, show demais, show demais Queria mandar um abraço também pro Marreta Preta Ele tá sempre no chat Sempre comentando e tal E ele pedindo salve Eu estou mandando salve É... Queria também fazer uma correçãozinha Que foi em relação ao canal do Haddock Que eu tinha no céu Eu vou colocar inclusive o canal do Haddock aqui É... E antes de eu fazer a correção do canal do Haddock Eu queria falar também sobre o canal do Code Player Que também vou colocar a descrição do canal dele aqui embaixo Que ele tá começando a fazer vídeos de Don't Starve Eu dei uma olhadinha nos vídeos deles Muito legais E tem vídeos de outros jogos também Outros jogos também, se eu não me engano Tá? O Matheus também tem um canal Vou colocar aqui embaixo também na descrição O canal do Matheus Mas o Matheus falou que vai voltar inclusive com o canal dele Parece que tá... Tem um tempinho sem gravar vídeo Mas ele vai voltar E ele faz vídeos sobre jogo de tiro E cara, eu sou péssimo em jogo de tiro Você sabe de ver o tanto que eu sou ruim É... Mas deixa eu só ver o que os porcos querem aqui De uso Eu não tenho de uso Clippings Eu não tenho clipings Eu tenho que fazer isso aos poucos Tá E... Eu tava falando sobre o canal do Code Então dá uma passadinha lá pessoal No canal do Code, do Matheus e do Haddock Mas o canal do Haddock não faz só vídeos sobre... Eu sabia que não Eu tinha visto outros vídeos do Haddock Mas do jeito que eu falei Ficou parecendo realmente que era só isso Que são só vídeos de coisas sobre terror Não é... Eu acho que ele fez uma série de vídeos Sobre terror Alguns poucos Ou muitos Eu não me lembro exatamente agora Mas ele fez alguns vídeos sobre Coisas de terror Porque era Essa coisa de Halloween e tudo mais Mas ele tem vídeos sobre outras coisas Que ele comenta também É... Mas eu gostei bastante dos vídeos de terror lá É interessante, tá É... Mas são outras coisas também, tá Então vale a pena Passar no canal desse pessoal Eu aos poucos vou anunciando outros canais E vou falando também sobre outras pessoas Fiquem tranquilos Eu vou tentar mencionar todo mundo que tá aí Eu sei que tem um monte de gente Que eu não falei ainda Tem o Odin Tem o Dark Lego O Victor é... É de fácil? De falho? Ai, eu não me lembro agora Eu tô lembrando algo assim O Merlin Ducks O Pinga TV O Gui Games O... Ah, o Foca no Breed Que... 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 Ou é... Foca no Breed Não sei como é que é Exatamente Seu nome ele foca Mas ele falou uma coisa importante Que é O Don't Starve e a Clay Estão com algumas promoções Eu tô só rodando aqui Não tô fazendo nada, né Então eu tô com algumas promoções Então pra quem tem interesse em comprar os jogos da Clay O próprio Don't Starve Normal Together E assim vai Vale a pena Dar uma olhadinha nesse final de semana Acho que até o dia 12 Se eu não me engano Eles estão com umas promoções Então se você quiser comprar o seu jogo Com um precinho mais barato, né Com... Aproveitar aí a promoção da Clay Vale a pena dar uma olhada lá agora Inclusive Eu... Eu ia... Eu não ia anunciar isso agora Mas eu acho que eu vou anunciar isso agora É... Eu vou trazer um novo jogo Que é o Where Not Included Que também é da Clay Que eu comprei Mas eu vou jogar ele um pouco Pra não ficar aquela coisa Tosca pra caramba Que o cara não sabe nada E mata um monte de gente De raiva Porque eu sei que tem alguns de vocês que jogam Porque eu já sei que teve gente que comentou no... No... No link aí Não, porque eu tenho jogo No save de sei lá o que Do... Are Not Included E vai me xingar aqui no chat Então eu vou jogar um pouquinho Pra ficar bom Pra poder trazer um vídeo Com uma qualidade Um pouco melhor pra vocês Certo? É... Então aos poucos, pessoal O que eu quero mais dizer é assim Eu queria agradecer novamente O imenso carinho de vocês Todas as pessoas que eu falo, né É... Já mencionei muita gente aqui no canal Mas eu queria principalmente agradecer a... Eu dou... O... 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 É... Eu queria principalmente agradecer a todos vocês E não se preocupe se eu não mencionei você ainda Ou eu não te dei um salve Alguma coisa assim Que eventualmente eu vou mencionar E vou dar um salve Mas o problema é que É o que eu tô falando Como tem muita movimentação no meu chat Porque vocês são fantásticos Se eu for ficar mandando salve Pra todo mundo que comentou no meu chat O vídeo Você vê Óh, eu tô mandando salve Pra algumas pessoas E já deu um dos dias inteiro Quase inteiro do meu vídeo Dia 3 já acabou Já acabou só mandando salve Então Aos poucos eu vou Tentando lembrar de todo mundo Mandar salve pra todo mundo E agradecendo o pessoal Fica tranquilo, que se eu não falei seu nome ainda Com certeza, continua comentando aí Eu vou falar, tá? Inclusive, tinha alguém a mais que tinha me pedido pra mandar salve E eu procurei em tudo quanto é lugar e não achei Então, velho, desculpa Eu sei que você me pediu Mas assim que eu achar ali você de novo Continua comentando aí que o seu salve vai chegar, tá? Eu não ignoro ninguém E eu vou mandar salve pra todo mundo Então vamos lá, pessoal Vamos falar sobre um pouquinho do vídeo então, né? Sobre o jogo propriamente dito E o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte Vocês estão vendo que eu estou dando uma caminhada por aqui? Porque eu quero abrir a cidade primeiro Pra conhecer todas as lojinhas Isso aqui é uma coisa muito importante Porque principalmente eu estou achando que eu vou acabar precisando de ouro Eu não deveria estar pegando esses estercos aqui agora Porque assim, quando essa pessoa sai da casa E provavelmente o dono dessa casa que deixou esse esterco aqui Quando eu pegar esse esterco ele vai me dar uma moedinha de recompensa Então, na verdade, o burrão está catando todos os estercos E está perdendo um monte de moedinha Que ele poderia estar ganhando quando fosse de dia E os caras fossem, né? Entregar Eu tenho graveto, né? Pra não morrer no primeiro dia Sem graveto Igual um idiota Ah, não, é verdade A cidade fica iluminada, né? Então, eu estou... Agora, atualmente, eu sou um mendigo Que mora nas ruas Aqui conversando com o meu amigo Olá, senhor porco, tudo bem? Boa noite Boa noite, senhor guarda porco Então, eu vou conversando aqui com meus amigos Guardinhas, né? Conhecendo todos eles Olá, senhor porco, tudo bem? Quem sabe um dia... Opa, está salvando Quem sabe um dia eu viro vereador, né? Olá, senhor porco, tudo bem? Na verdade, eu não falo, né? Na verdade, para conversar com o porco Eu tenho que fazer assim, ó Peraí, cadê? Ai, meu Deus do céu Eu não quero atacar ele, não Deixa eu ver Onde quer que eu... Não, eu não quero atacar o porco Eu quero... Como é que eu faço? Ah, eu tenho que fazer isso É verdade Eu tenho que examinar o porco assim, ó Olha lá Eu aceno para o porco Olá, porco! Nossa, que coisa idiota, né? Mas é porque eu não tenho o que fazer agora, gente Está de noite E eu não posso pegar essas coisas aqui Senão os porcos me atacam Ah, essa casinha aqui é a que eu compro Então eu vou morar aqui? Nossa, que lugar horroroso É... Porque... Ah, não, até que é bom, né? Ah, tem uma loja aqui Tem uma loja aqui Tem uma loja aqui Ah, tá bom, tá bom É uma boa localização Não está tão ruim assim, não Eu já vou ficar aqui perto Porque quando esse porco saia Eu já vou pegar esse esterco E já vou ganhar uma moedinha Ó, quer ver? Sai, porquinho Aí, ó Ó Boa, porquinho! Muito obrigado! Peraí, o que vocês estão procurando? O que você quer, moça? Moça? Você não conversa? Você é muda? Eu também sou Temos muito em comum Porco? O que você quer? Ah... O senhor porco idoso O senhor quer alguma coisa? O senhor... Vocês não falam? Ah, você quer... Ou plant? Ah, ela vem atrás de mim Quando eu dou de... Quando eu pego o esterco Durante a noite? Rapaz, mas que coisa mais... Aí é bem cômodo, hein? Porque... Berries? Eu não tenho berries É... Porque aí eu posso ficar aqui... Rope? Eu não tenho rope? Eu não tenho como fazer rope ainda, meu cara Eu preciso... Eu preciso... Deixa eu ver o que esse cara quer Wellmet, não sei... É... Ah, deixa eu pegar esse aqui Que eu acho que o cara vai me dar um dinheirinho Aí, obrigado Eu tô tentando juntar um monte de dinheiro, gente Pra fazer o que então? Qual que é a tática, né? Porque você sabe que eu sou um jogador de tática, né? Eu traço planos para o meu jogo Bom, então o plano é... Muito obrigado, senhora É... O meu plano principalmente agora é... Na verdade, feather... Nossa, esse povo quer só umas coisas complicadas Que eu não tenho ainda O que você quer? Feather também, não tem Ah... Então... A minha ideia é primeiro coletar bastante gold, né? Essa moedinha aqui que são chamadas de oinks Pra poder pegar um pouco de... Ah... De ouro Na verdade eu quero um de ouro Porque eu acho que com um de ouro Eu consigo fazer aquele martelinho Que me permite... Que me permite bater nas estátuazinhas E consequentemente Pegar o ourinho que tem nelas Eu sei onde tem um monte delas A gente passa por alguns lugares onde tem Deixa eu lá então na lojinha Deixa eu ver se eu encontro a lojinha aqui Qual que é a lojinha que vende ouro, será? Isso aqui vai vender só ferramenta Eu acho que eu vou passar em todas Isso aqui deve vender ouro, né? Provavelmente Eu vou lá Bom, vamos dar uma investigada então É... Aproveito e já estou conversando com os porcos todos, né? Eu vou virar vereador É... O ES vereador Para 2020 Que é a eleição do vereador, né? É... 2020 Então, olá, tudo bem? Eu sou o ES É... Estou concorrendo a vereador Quero largar de ser mendigo E quero trabalhar para a cidade Para melhorar as condições Que nós temos aqui Olha lá Opa Olha o porco que está me dando dinheiro É... Cara, literalmente um mendigo, né? O cara mora na rua e ganha moedas Por... Por coletar fezes do chão Então... Mud spa Deixa eu dar uma olhada aqui O que você tem de bom, moça? Nada Então eu não gostei dessa loja Deixa eu ver o que é mais Qual outra loja? Esse aqui tem uma cenoura Esse aqui tem uma pata de um porco Com um triângulo iluminati O que é isso aqui, velho? É... É uma academia Oh, rapaz Que coisa chique Ó... Ah, esse aqui eu dou relíquia para o cara O cara me dá grana Entendi Hum... Interessante Interessante, gostei Peraí, deixa eu ver o que é mais Será que esse cara aqui vende ouro? Eu não sei se as lojas vendem ouro, tá, gente? Assim, então... É... Eu tô... Vamos escolher Como eu falei para vocês Eu não tenho muita intimidade com esse jogo Então eu ainda tô tentando descobrir algumas coisas Pô... Ah, e ó... Ouro Quanto que... Dez? Você quer dez moedas por um ouro? Rapaz, o que é isso? Esse ouro é feito de... De diamante? Porque... Que ouro que é esse, mano? Esse ouro é muito caro Peraí, deixa eu ver se você quer alguma coisa Porco, porco, senhor, porco O senhor quer alguma... Não, o senhor não quer nada? Por que que esse povo tá correndo De um lado pro outro? Berries? Não, velho, pede um treco Não, pede um... Badeira, carvão Quem que é carvão? Eu tô vendendo carvão Peraí, deixa eu pegar esse treco aqui Desse bicho aqui Tal Ah... Seis, sete Tá Eu preciso achar mais três Pra poder comprar aquele ourinho E começar a fazer pelo menos Uma máquina... Ah... Clippings Eu não tenho clippings Ah... Na verdade Peraí Ah, não, não tem não Eu tô sem mochila Ah... Jewels? Eu não tenho jewels Ah... Ah, gente Por favor Dropa os esterco aí Pra eu poder ganhar um ourinho O dia tá acabando Aí vocês vão entrar pra casa E eu não vou ter como Eu queria tanto ter dez Até o final do dia Eu não vou ter dez Até o final do dia Nunca Esse povo não vai fazer Esse tanto de cocô Do jeito que eu preciso, mano Né? Só se for uma diarreia Generalizada no porco aí Porque, infelizmente Tudo não vai ter a melhor condição Não, não tem jeito Ah... Cara, mas que droga Ah... Eu tô muito chateado Ah... Ah, aqui ó Mais um Yay Peraí Mais uma moeda E aí Olá, moça Tudo bem? Tinha gente Que se eu não me engano Que procurava Que queria esterco Eu não sei Nossa, essa porquinha aqui Ela é careca, velho Peraí, peraí Deixa eu ver aqui Você? Você procura... Não Clippings Isso aqui é esterco, moço Unpig Que unpig, rapaz Você me respeita Eu sou um mímico renomado Plants Isso aqui conta com plants? Não Ah... Eu nunca pensei Que eu fosse Passar a minha tarde Coletando fezes E pedindo moedas Realmente É uma coisa Única no Don't Star Pra mim Muito bem Bom, pessoal Infelizmente Nossa, eu tô ficando com fome Eu preciso pegar madeira Pra poder fazer essa comida aqui Infelizmente Esse vídeo vai praticamente Ficar por aqui Porque já vai ficar de noite E aí não vai ter tempo De... Os porcos vão entrar Pras casas E eu não vou conseguir Fazer mais nada Então eu vou fazer Uma fogueira aqui fora Ah, essa porquinha aqui Largou esse treco aqui Ai, meu Deus Eu vou pegar esse aqui E vou comer um Um aloe vero Só pra dar uma reforçada Eu sei que se você fizer A fogueira dentro da cidade Os porcos Eles vêm e apagam Acho que é uma Medida de segurança Então a gente tem que ficar esperto Onde nós vamos fazer a fogueira Bom, então o que que eu vou... É, tá É, o cara analisando o fogo É... Fazendo gestos Enquanto ele analisa o fogo Então o que que eu vou fazer Na verdade Eu vou sair daqui É, pra esse próximo vídeo Porque esse vídeo aqui acabou E eu vou tentar buscar Algumas coisas Primeiro que agora Eu tô sem comida Eu falei tanto que era fácil Arrumar comida Mas eu acabei ficando sem comida Porque eu fiquei Dois dias inteiros na cidade E o Wes Tem essa coisa dele de... Da comida Da fome dele ser mais rápida Então eu acabo planejando Meio mal com ele Porque eu jogo muito pouco com o Wes Então esse bicho aqui Eu preciso ainda voltar a... A... Me acostumar com ele, né Pra que eu possa programar melhor Os meus dias E os vídeos relacionados Com o personagem Bom, mas aqui já tem Olha o tanto de comida Que tem aqui Já praticamente Solucionei o meu problema de comida É... Mas a ideia vai ser agora É tentar buscar Nossa, que tanto de raposa Rapaz, eu fiquei com medo Porque eu pensei Que eu fosse apanhar demais agora Mas a ideia é tentar buscar Algum lugar onde tenha ouro Eu também quero entrar Muito nessas ruínas Coisa que eu vou fazer muito em breve Pra gente poder dar uma explorada Pra movimentar um pouco a série Mas eu tô precisando de mais Primeiro pegar o ourinho, né Pra que eu possa Fazer a minha máquina científica Fazer uma mochila Porque sem mochila É muito complicado Você tem que ficar andando por aí E, né Você não tem... Você não tem espaço pra nada Fica muito chato Então, a ideia primeiro É fazer a mochilinha É... Fazer essas coisas básicas Como uma pá e tudo mais E aí aos poucos Nós vamos invadir aí os locais Pegar mais ouro Porque aí dá pra fazer Acho que um martelinho especial E nós vamos também começar A pegar ouro dos bichos Eu fiquei sabendo que esse bicho Me tá com raio Então eu tenho que tomar cuidado com ele Já estou esperto Também falaram sobre aqueles... Aqueles mosquitinhos Que acabam com a sua sanidade Mas esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado pra você que assistiu Deixe seu like, por favor Grande abraço E até a próxima! Até a próxima!